Saí pra tomar cachaça no caminho pra encontrar meu amor Ela estava acompanhada, ela me abandonou Então eu pedi com raiva e brinquei com ela Depois eu sentei na calçada, dona Lourdes a rapadecer E eu pedi um picolé de coalhada E eu pedi um picolé de coalhada Acabou semana passada, tem chocolate e goiaba Tamarindo um bui abacaxi Então me dá um de coalhada, quebra mó de uma folga Minhas mágoas, pra mim não importa mais nada Pois o meu grande amor já perdi Então eu volto pra casa, pensando em me suicidar Daí eu penso nos picolé de coalhada que eu tenho pra chupar Não quero mais saber do amor, coalhada é o que me interessa Com o real faço a festa Não sou mais um sofredor Não quero mais saber do amor, coalhada é o que me interessa Com o real faço a festa Não sou mais um sofredor Me dá um picolé de coalhada Acabou semana passada, tem chocolate e goiaba Tamarindo um bui abacaxi Então me dá um de coalhada, quebra mó de uma folga Minhas mágoas, pra mim não importa mais nada Pois o meu grande amor já perdi Não quero mais saber do amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh